Muito bom dia a todos, estamos exatamente aqui na rua Luiz Guimarães Alvaro de Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil, nesse dia 12 de outubro de 2021 Mostrando pra vocês a beleza que é a rua Luiz Guimarães, como sempre, a mais larga, mais bonita, mais arborizada, mais comprida e mais ecológica do Brasil Não obstante para ir muito embora, contudo, todavia, hoje ela está mais bonita, ela está mais enfeitada, mais encantada com a beleza Da presença das crianças aqui da rua Luiz Guimarães e ruas adjacentes aqui do bairro Álvaro Edalilvozinho, grande torcedor do Carroviário Pois é, e hoje é o dia da criança, 12 de outubro de 2021, nós vamos falar com o responsável por essa belíssima festa aqui Que eu nasci, me criei nessa rua, tenho 57 anos e jamais presenciei uma festinha no dia das crianças para as mesmas aqui Inclusive o Afonso Machado que nasceu e se criou aqui, nunca teve uma festinha no dia das crianças E hoje está aqui, estamos tendo uma maravilha promovida por essa moça aqui, por essa criatinha, pelo rapaz aqui, pelo Tony Tudo bem, Tony? Tudo bem, graças a Deus Prazer tê-lo aqui no canal Afonso Machado, jornalista, canal que já tem quase 5 mil visualizações, mas apenas 21 mil e 800 inscritos Fala aí, Tony, como foi que você teve a ideia de fazer essa belíssima festinha aqui para a criançada? Foi assim, a gente criou, incentivado pelo amigo da gente, o Adriano, aqui do bairro também E aí ele deu a ideia, né? E aí a gente pegou, eu junto com a Rosiane aqui Rosiane assistiu E a Helena também, aqui a Helena Rosiane assistiu É amiga, amiga Amiga, né? Amiga daqui do bairro também E aí junto com elas, a gente se juntou aqui com os moradores do bairro E pedimos uma colaboração e aí a gente fez a festa, tá entendendo? Ah, pra dizer que a festa foi, aconteceu? Aconteceu com a colaboração da comunidade, ó Nossa, comunidade, cada um de um pouco para poder fazer aqui a alegria das crianças, tá entendendo? Pra que as pessoas tenham ideia de quão grande é esta rua dos Marais Porque eu nasci, me criei aqui, a festa é aqui E você não foi lá em casa, rapaz? Me pediu um dinheirinho? Rapaz, eu não sabia onde é a sua casa, tinha um bairro lá Mas aí aqui, ó, com a idealizadora foi eu, Helena, Adriano, Romário, que tá trabalhando hoje Rosiane e a comunidade aqui do Alvoroense E a gente tá muito feliz por cada um ter dado um pouquinho do seu tempo pra estar aqui hoje E aí a gente fica muito feliz e agradece a comunidade, do que a gente tem e do Alvoroense Por essa maravilhosa festa que foi feita aqui, como vocês estão vendo E agradecer a cada um e a Deus primeiramente E cada um aqui deu um pouquinho de felicidade pra essa criaça hoje É, sem dúvida eu gostaria de parabenizar você E a moça aqui, qual o nome da moça mesmo? A? Helena A dona Helena, né? Por essa iniciativa, por esse belíssimo evento, né? Tá aqui a garotada, tá aqui a meninada, tá todo mundo aqui feliz da vida, né? É, participando dessa belíssima festa, que eu digo, é a primeira que acontece Desde que me entendo por gente, é a primeira festa do Dia das Crianças De muitas Que acontece aqui no bairro Alvoroense, mais precisamente na Luís Maranhas E é a primeira de muitas, né? O que você quer dizer, o que o Tony quer dizer, o que essa moça quer dizer aqui Olha o Roberto aqui É que virão muitas, né? Essa é a primeira de muitas que virão pela frente, mas essa é a primeira Então, Tony, você tá de parabéns Nós que fazemos o canal Afonso Machado de Jornalista Parabénsamos a você, tá? A dona, esqueci o nome novamente A dona Helena E a todos que colaboraram pra essa belíssima festa aqui no Dia das Crianças Nós parabenizamos a todos e desejamos muita paz, saúde e felicidade A todos vocês e que no próximo ano possamos estar todos juntos aqui novamente Participando de mais uma belíssima festinha para as crianças aqui no Dia das Crianças 12 de outubro Aqui na rua Luís Guarães Alvoroene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil América do Sul, Planeta Terra, Via Lacta Sistema Solar Universo Valeu Deus, valeu Jesus, valeu Tony, valeu Helena Valeu Roberto, valeu galera Tchau, tchau pessoal